A CIDADE NO BRASIL 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 FALA DE CHAPADÃO CÊ FALA DE CHAPADÃO E FICA NA VIAGEM CÊ EXALTA ISSO COM SE FOSSE UMA VANTAGE NA VERDADE O FLOU É ATLÉTICO PARCEIRO E VAI SER ATLÉTICO Que eu te mata nesse flomineiro Eu falo como se fosse uma coisa muito legal Cê tá ligado, mano, é encarar a real Porque, meu mano, aqui é diversidade Eu não vim pra pagar papo de TV Eu vim pregar a realidade Que que tem a ver? Eu entendi essa sua resposta Pra mim ela é apenas uma boca de bosta E de rede de TV você não entende no Face Mas de rede recall você hoje morreu igual peixe Realmente é um pouco de bosta Só que meu parceiro, vou falando aqui tua ideia é lerda Então engole um pouco de bosta Pra ver se você aduba essa tua rima merda Tá ligado, mano, eu vou te dizer Falando de adubo, de rap, você é infantil Certezas que minhas rimas sempre vão ser meu plantio Com essa rima, pai, aí parceiro de você eu derrubo O meu rap mesmo levanta os menor queado Realmente, só que meu mano, eu falo na chacota Nessa rima eu só vi que teu flor é idiota Por isso você fez tua colheita de agiota Faz barulho Faz barulho Só pra computar porque é terceiro 11 Godoy Computado de vocês, vou no jurados Demorou jurados? 3, 2, 1 Um lá, outro lá 11 próxima fase, palmas pro Godoy família Um lá, outro lá